A Super Gás Brás é líder mundial no segmento de gás de cozinha e Super Gás Brás em Joinville é com a Duramaster, uma empresa do grupo Duragás que chegou com tudo em nossa cidade. Aqui na Duramaster tem entrega rápida e segura, qualidade no atendimento, equipe treinada e identificada, instalação gratuita, o melhor gás de cozinha e aos sábados desconto especial para retirada do seu botijão de gás na portaria da Duramaster, inclusive com brinde. São vantagens, Ana Paula, que só quem é líder pode oferecer. É verdade, Fábio. A Duramaster veio trazendo inovação, agilidade e segurança que você quer e precisa. Lembrando que nossa portaria é 24 horas o ano todo e o nosso horário de atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 20h, domingos e feriados, das 8h às 13h. Peça o botijão dourado da Super Gás Brás com a Duramaster através do telefone 3202-6833 ou também através do WhatsApp 98874-5978, porque Duramaster é Super Gás Brás, o melhor gás de cozinha. Peça o botijão dourado. Afinal de contas, para a Duramaster, você vale ouro.